Fala crente, vocês tão bom? Porque eu tô ótimo e tô aqui outra vez pra deixar você muito bem informado sobre tudo que acontece na comunidade das nações. E é o seguinte, nessa quinta, dia 26 de janeiro, a partir das 20 horas, começa o nosso congresso de verão. Vai amanhecer? Transcrição e Legendas Pedro Negri Começamos agradecendo a nossa incrível equipe técnica por todo o empenho e dedicação na construção das nossas estruturas de palco, LED, som, iluminação nos nossos eventos. Sempre com muita excelência, essa equipe se supera a cada dia e traz sempre o que há de mais moderno para o nosso público. Galera, parabéns para todos que estão envolvidos, os técnicos e voluntários, vocês são top! Eles, com certeza, estão preparando algo inovador para o nosso congresso de verão. Então estamos com muitas expectativas para o primeiro grande evento de 2023. E eu quero destacar que o congresso é gratuito, 0800 na faixa, aberto ao público e não é necessário fazer inscrição para entrar. É só chegar cedo para garantir o seu lugar. Nessa quinta, abrimos com o cantor Samuel Messias e com o nosso bispo JB Carvalho. Na sexta, Gabi Sampaio comando o louvor e Marcos Eberlin traz a palavra. No sábado, a partir das 9 horas da manhã, teremos Ricardo Felício e Marcos Eberlin. À tarde, a partir das 17 horas, nós teremos o podcast ao vivo com o Bispo JB. E à noite, quem vai pregar é a Gabriela Lopes. O encerramento acontecerá no domingo, dia 29 de janeiro, no Campo Cia, a partir das 19 horas, com o nosso bispão JB Carvalho. Você está animado? Porque eu estou demais da conta. Com certeza serão dias incríveis que Deus irá falar conosco. Então convida seus amigos para viver essa experiência junto com a gente e receber o Novo de Deus para esse tempo. Olha só, uma intimação para você que é pastor, líder ou aluno da Academia das Nações. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, teremos a Imersão Apostólica Profética com Joseph Matera. Olha que chique! Ele que é especialista na formação de grandes líderes. O evento é gratuito. São poucas vagas e a inscrição já está disponível no CNF. Então corre lá e faça sua inscrição, porque senão vai acabar. A jornada da masculinidade está de volta. E nesse ano, queremos avançar e colocar os homens para desenvolver a sua hombridade e elevar o seu relacionamento com Deus. Então anota aí, Osvarão de Guerra! Culto Hombridade, na CNCIA, no dia 30 de janeiro, a partir das 20 horas. Nós vamos receber o pastor Lucas Galdino. Para mais informações, é só acessar o Insta, arroba CNHombridade, e eu com certeza estarei lá para acompanhar esse culto. A verdade mesmo é que nós somos tudo meio malemá, né? Então se nós não vim aqui para dar uma ajustada, vai dar problema depois, entendeu? Gente, e essa é uma das notícias que eu mais gosto de falar aqui. É o seguinte, o primeiro batismo do ano está marcado para o dia 25 de fevereiro na CN Ipca Hall. Então se você pretende morrer para o mundo e nascer para Cristo, e ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, essa é a hora. Faça hoje mesmo a sua inscrição através do nosso aplicativo CN Ipca Hall. Não deixe de fazer. E antes de encerrar, uma última informação. No próximo dia 26 de fevereiro, será o retorno das aulas da Academia das Nações, que é a escola de líderes e capacitação para você que busca uma jornada de crescimento no contexto eclesiástico. Você pode fazer a sua matrícula pelo site do CN News e se preparar para viver experiências transformadoras que irão te conectar com o seu destino profético. Mais informações sobre nossas atividades é só acessar cnnews.com.br. Então tenham todos uma semana abençoada e a gente se vê lá no Congresso de Verão. É isso e tchau, obrigado! Legenda Adriana Zanotto